O que eu vou fazer com o meu paciente na hora da cimentação? Que é isso que eu faço. Eu encaixo as lâminas e eu falo assim pra ele E aí, o que você achou da cor? Tá muito claro? Aí ele fala, não! Se ele falar não muito rápido, não! Eu falo, então podia ficar um pouquinho mais claro? Já pensando lá, a gente já conversou sobre isso e tal Pensando no depois, né? Manter o meu paciente satisfeito depois E se eu percebo que ele falou não muito rápido Que eu vejo que a lâmina pode ficar um pouquinho mais clara Aí eu lanço mão do cimento opaco O cimento opaco, ele vai deixar sim o trabalho mais artificial Principalmente na região cervical, né? Que é onde a lâmina fica mais fininha Então a lâmina vai ficar bem opaca naquela região Mas, em algumas situações clínicas Artificial é o que o meu paciente quer E eu acabo fazendo porque eu sei que se eu não fizer isso Ele não vai ficar satisfeito Mas, a seta de grãos, o meu paciente quer O que é isso?